Beleza família? Neste vídeo irei te ensinar como criar um usuário pelo CMD, como criar uma senha, como tornar ele como administrador todo o passo a passo completo, tá? Então, vamos lá para o vídeo. Beleza família, estamos aqui no Windows 11, então vamos lá, né? Vamos aqui em pesquisar, vamos escrever CMD, você tem que executar ele como administrador, tá? Vamos clicar em sim e show de bola. Aqui vamos criar o usuário. Então, o primeiro comando é para você criar o usuário. Então, vamos escrever aqui, NetUser, aqui você dá um nome, né? Vamos colocar como inscritos, esse aqui vai ser o nome do nosso usuário. Você dá um espaço, barra, add, né? A-D-D, como eu escrevi aqui. E basta você apertar a tecla Enter. E olha só, comando concluído com êxito, né? Então, criamos o nosso usuário, beleza? Se você apertar aqui no menu iniciar, apertar no seu usuário padrão, você vai ver que tem um outro usuário aqui, inscritos. Show de bola, né? Agora vamos dar uma senha para este usuário. Então, você vem aqui e escreve NetUser, o nome do usuário que você colocou, né? Inscritos, espaço, asterisco. Ok? Você aperta a tecla Enter. Ó, digite uma senha para o usuário. Vamos colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Sim, a senha não vai aparecer, tá? Então, você aperta a tecla Enter. E aqui, redigite sua senha para confirmação. Vamos colocar 1, 2, 3, 4 novamente. E vamos apertar a tecla Enter, né? E olha só, comando concluído com êxito. Ah, Doris, e se eu quiser tirar essa senha? Já vou mostrar para vocês, né? Show! Criamos o usuário aqui. Vamos lá no usuário novo, né? Vamos aqui no menu iniciar. E vamos clicar aqui nos inscritos. Vai fazer o log off aqui, né, família? Vamos selecionar o nosso usuário novo. Vai pedir a senha, né? Vamos colocar 1, 2, 3, 4. E vamos apertar a tecla Enter, né? Agora vai fazer toda aquela configuração, né? Vamos aguardar aqui. Show de bola. Estamos aqui com o usuário novo, né? Só que ele é um usuário comum. Ele não está com o administrador, né? Se eu for aqui, por exemplo, abrir o CMD como admin. Ou qualquer outra coisa que pede o administrador. Você não vai conseguir ter o acesso a ele, né? Caso você tenha a senha do administrador principal. Beleza? Para você tornar este usuário aqui como admin. Vamos lá. Vamos voltar lá no nosso usuário como administrador, né? Usuário padrão. Vamos aqui no CMD. E olha só, família. Antes de nós fazer o procedimento. Vamos mostrar para vocês como saber se esse usuário ali que nós criamos. Está com o administrador. Ou é um usuário comum, né? Então você escreve Net User. O nome do usuário. Vamos colocar em inscritos. E aperta a tecla Enter. Aqui no Associações de Grupo Local vai aparecer usuários. Se está escrito como usuários, ele é um usuário comum, tá? Agora vamos tornar este usuário aqui comum como administrador. Você escreve aqui Net Local Group. Junto, né? Agora, administradores, em português mesmo, tá? O nome do usuário, que era inscritos. Espaço, barra, edge. Ok? Agora você aperta a tecla Enter. Ó, comando concluído com êxito. Vamos ver se esse usuário está como admin. Net User, é, inscritos. Aperta a tecla Enter. Aperta a tecla Enter. E olha só, família. Aqui nas Associações de Grupo Local, está como administradores. Show de bola, né, família? Muito simples. Agora sim, você tem acesso a tudo, né? No outro usuário. Beleza? E a última dica. Caso você queira remover a senha, bem simples também. Você escreve Net User, nome do usuário, inscritos, asterisco. Aperta a tecla Enter. Você aperta a tecla Enter, sem digitar nada. E Enter. Comando concluído com êxito. Assim você tirou a senha. E se caso você queira excluir aquele usuário, também é bem simples. Net User, é, nome do usuário. Barra, delete. Aperta a tecla Enter. Comando concluído com êxito. E olha só, o usuário sumiu, né? Que foi excluído. Bem simples, né, família? Então, é isso aí. Valeu, falou. Qualquer dúvida, é só chamar. Fui.